Bom pessoal, nós estamos aqui então com o Articam aberto e eu gostaria de dizer assim, já de início que nesse programa eu não domino com profundidade eu utilizo hoje, eu faço os percursos de forma simples e consigo tirar as peças para você ter um conhecimento mais profundo, mais detalhado você pode pesquisar aqui mesmo no fórum, que há vários tópicos sobre esse assunto ou então se você não encontrar, você pode perguntar que você encontrará os amigos aí com mais experiência que poderão então ajudá-lo, então vamos lá primeira coisa, vamos criar um novo modelo abriu essa janela, aqui tem uma medida em Y e em X essas dimensões já são aquelas dimensões que eu criei lá para o AutoCAD 455, 920 se você fosse usar um tamanho diferente, 1 metro por 1 metro então você preencheria aqui, 1000 e 1000 porque aqui está selecionado em milímetros agora você precisa importar o DXF você vai lá em arquivo importar dados de vetor aí você gestou com a pasta aberta onde eu criei o arquivo seleciono o arquivo e mando abrir tá lá ele entrou aqui centralizado, eu preciso jogá-lo para a esquerda então eu vou lá em vetores modificar abriu uma janela à esquerda então aqui na opção mover você clica no botão ou pode entrar com valor também aqui clicando no botão, você arrasta para a esquerda você percebe o vetor indo para a esquerda aqui ele estaria passando da chapa então você tem que retornar um pouco e deixá-lo ali aí uns 15, 20 milímetros e você manda aplicar então está lá posicionado no lado esquerdo aí você vai em percurso aqui embaixo à esquerda clica nele e na opção aqui da barra de ferramentas desta janela percursos 2D e esta opção perfilagem 2D aí você tem aqui profundidade inicial 0 que seria em cima da superfície da chapa e profundidade final quanto que a fresa vai descer no caso a espessura da chapa é 3 eu vou pôr aqui 3,5 assim ele passa meio milímetro para baixo garantindo que a peça destaque totalmente e não fica no rebarbo lembrando que eu estou fazendo uma configuração simples pois eu trabalho de uma forma bem simples norte de cá aí você vem aqui em ferramentas de perfilação selecionar eu já criei a minha ferramenta está aqui de topo uma fresa de topo 3,175 então eu mando selecionar então é com esta fresa que vai ser trabalhado aqui e eu venho aqui embaixo na última opção percurso eu dou um nome para o percurso porta controle e mando aqui calcular calcular agora aqui deu esse erro porque não está selecionado então eu esqueci de selecionar o desenho agora sim está calculando vamos aproximar aqui para ver o que aconteceu você percebe que dentro do encaixe tem essa linha isso daqui não veio lá do AutoCAD é o percurso criado agora essa linha marrom significa que a fresa vai fazer esse movimento para então usinar aqui esse encaixe e aqui o lado externo também da chapa do lateral onde a fresa vai passar então a gente percebe que está tudo ok olha lá vocês percebem todos eles o percurso criado agora nós vamos salvar ou então antes de salvar tem mais coisa que nós precisamos fazer então vamos voltar aqui o que nós precisamos fazer agora que é importante também nesta ferramenta aqui disposição de percurso vamos clicar aqui e aí eu clico num deles olha lá ele me mostrou a sequência que a ferramenta vai usar para como são vários percursos ela está mostrando para mim que o primeiro será esse aqui 1 depois daqui ela vai vir para cá 2 3 4 e assim vai indo e o 5 corta a peça totalmente então aqui está em uma disposição boa que você pode também modificar isso vamos ver aí o 6 ele vai entrar aqui 7 8 9 você vê que ele segue uma lógica interessante o programa ele é inteligente 23 vamos ver lá depois 24 25 26 27 nessa disposição eu diria que está bom você poderia modificar isso mas aqui já está legal uma outra ferramenta que você precisa observar aqui também opções de perfilagem então aqui nós percebemos que ele criou os pontos verde e preto significa que a ferramenta vai entrar neste ponto ela vai percorrer e voltar aqui aqui a mesma coisa então eu posso modificar esse como esse aqui é o último ponto eu posso ganhar um tempo aqui eu posso mudar para cá ou lá eu acho interessante por aqui porque quando ela terminar de fazer esse detalhe ela vai subir vai vir neste ponto vai entrar aqui vai cortar e vai parar aqui daqui ela já vai para lá então você ganha um tempo quanto menos tempo a ferramenta ficar percorrendo no vazio é melhor então vamos lá aqui esse aqui é o último eu posso pôr ele para cá aqui essa mesma coisa e esse daqui depois que terminar aqui ele vai vir para isso está vendo que está a uma distância eu posso melhorar trazer para cá ou aqui então daqui ele já vem para cá ele vai percorrer para aqui subir a ferramenta ele já pode pegar neste ponto vou trazer um pouquinho para cá mesma coisa percorrer e assim sucessivamente então está aí quando ela terminar de cortar este último ela vai subir e vai voltar para o ponto zero que é mais ou menos aqui aqui embaixo está ok então eu diria que basicamente é isso agora nós vamos salvar esse percurso salvar percurso está selecionado eu mando para o lado direito que esse daqui o que estiver aqui é que vai valer você pode ter vários percursos aqui você pode selecionar alguns deles enfim então vamos salvar este percurso vamos pôr o mesmo nome porta controle isso facilita você na hora de escolher um dos programas porque nesta pasta terá vários então você isso facilita a sua vida eu já tinha criado um aqui então este aqui eu posso chamar de porta controle para diferenciar daquele um ok então é isso basicamente é isso agora que já está num ponto que eu já salvei no pendrive eu vou transportar esse arquivo para o computador da máquina CNC e lá então nós veremos a máquina cortando então até o próximo vídeo